Criar os alicerces do futuro ao lançar um olhar especial para as nossas crianças. Com esta missão, nasceu o programa Mais Infância Ceará, que se organiza em quatro pilares. No tempo de nascer, uma linha de cuidado materno-infantil é estruturada a partir da atenção às gestantes de alto risco, ajudando a reduzir a mortalidade materna e infantil. Dentro deste eixo está o Nascer no Ceará, que capacita profissionais da saúde e requalifica toda a linha de cuidado materno-infantil. No tempo de crescer, o objetivo é promover o desenvolvimento infantil através do fortalecimento de vínculos familiares. Cerca de 96 mil famílias com crianças na primeira infância receberam visitas domiciliares semanais através dos programas PADIN, do Governo do Ceará, e Primeira Infância nos SUAS, do Governo Federal. Desde a implantação do programa, foram realizadas mais de 3 milhões e 600 mil visitas domiciliares, contemplando mais de 97 mil crianças e mais de 23 mil gestantes. Além de aproximadamente 19 mil encontros comunitários, com o objetivo de promover a parentalidade responsável, o fortalecimento dos vínculos familiares e a integração das ações e políticas públicas voltadas às crianças e suas famílias. O tempo de crescer inclui ainda a formação em desenvolvimento infantil para os profissionais que atendem as crianças e suas famílias. Foram capacitados mais de 42 mil profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. A meta é continuar capacitando sempre profissionais, pais e cuidadores. Foram implantados 19 núcleos de estimulação precoce nas policlínicas regionais, atendendo crianças com transtornos neuropsicomotores, através de equipes multiprofissionais formadas por pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No tempo de brincar, as crianças têm acesso ao universo lúdico das brincadeiras infantis para promover seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, além de reforçar o convívio familiar e social de forma integrada à cultura local. Isso acontece em equipamentos públicos pensados para o desenvolvimento infantil. São praças mais infância, brinquedo praças e brinquedo creches, além dos projetos Arte na Praça, em parceria com o SESC, Praia Acessível e o lançamento do primeiro edital Cultura Infância, fruto do Plano Cultura Infância, ação pioneira no país. No tempo de aprender, o programa Mais Infância Ceará busca universalizar a oferta de pré-escola e ampliar o número de creches, por entender que a educação é direito de todos. Atualmente, o Ceará é o estado com a maior média de cobertura de creches do Brasil por número de habitantes. Outra iniciativa que integra o programa Mais Infância Ceará é o programa Mais Nutrição, que combate o desperdício de alimentos e promove a segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes atendidos por instituições cearenses. Em pouco mais de um ano, o Mais Nutrição já beneficiou 26.784 pessoas com a doação de mais de 630 toneladas de alimentos em Natura, polpas e mix de preparo de alimentos produzidos na fábrica do programa. Como ação especial, o programa Mais Infância Ceará conta ainda com o cartão Mais Infância, que ajuda a reduzir as desigualdades sociais e a extrema pobreza no Ceará através de um programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade. O benefício é pago mensalmente a famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, incluídas no Cade Único. Programa Mais Infância Ceará. Investindo no futuro do Ceará ao cuidado presente das nossas crianças. Governo do Estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. 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 Presidente motion Volksst parametricidade aí. Legenda Adriana nestra com a sociedade Jack Freire,